Música Formar condutores conscientes e responsáveis, esse é o objetivo do Centro de Formação de Condutores Libra. Para isso conta com uma completa infraestrutura, frota de veículos novos, tanto carros como motos, profissionais altamente qualificados e o melhor, está em três endereços para atender com excelência tanto Trindade como Goiânia. A Libra faz todos os serviços, primeira via de CNH de todas as categorias, inclusão, dentre outros. E o grande diferencial da empresa é a agilidade em tudo o que faz.